Dia 12 do 8 de 2020, mais ou menos umas 8 e 15 da noite, saiu uma notícia na qual abalou e pegou a estrutura, o mercado, a comunidade inteira de R6 Mundial e Surpresa, que foi o Mavi, ele saiu ou foi quicado, ainda não tá bem claro, da equipe da Face Club, tá? Eu não pretendia fazer esse vídeo, mas cara, tá todo mundo embasbacado dentro do Twitter, que como assim? Por que isso aconteceu? Ele lançou uma foto, um textinho, explicando que decidiram o que cai, eu até posso ler aqui rápido pra vocês, porque eu sei que muita gente pode não acabar tendo visto as notícias, beleza, vamos lá, ó, um ano, como é que é? Um ano versus hoje, 2020 tem sido um ano difícil, acredito que era pra muitos, recebi hoje informação que o time resolveu me substituir, respeito a missão deles e faz parte. Trocas acontecem, apenas gostaria de tivesse sido cobrado, mas a decisão, calma aí, tá faltando mais vírgula aqui, mas bom, a decisão de tirar o câmera foi uma das mais difíceis da minha carreira, em 6 anos, e mesmo assim, ele sabe o quanto eu cobrava todo dia. Tá, enfim, ele começa a falar de todos os players aqui, da Face e tudo mais, e agradece o Brasil, a gente vê se tem alguma coisa importante aqui pra vocês, consegui ao menos lidar o time, novamente, ter atitude para o Brasil, o único time do mundo ter ido em todas as viagens internacionais, blá blá blá, ainda não sei isso no meu futuro, só sei que desejo toda a sorte aos meus ex-companheiros, apesar de divergências, todos são jogadores e pessoas excepcionais, e tenho certeza que ainda é bom muito longe. Para quem estiver afim de ver esse Twitter, esse Twitter não, esse post que ele fez dentro do Instagram, comentando ali cada play, ele fala sobre o Iona, sobre o Astro, sobre o Live, sobre o Minho, tá, vou deixar aí nas referências pra vocês clicarem no link bonitinho. A gente tem muitas coisas acontecendo, a gente tem o Astro aqui, que já se posicionou sobre tal, ele até tweetou aqui, difícil de escrever o Magno em poucas palavras, aprendi muito com ele, acredito que ele é amigo, ganhamos tudo aqui no Brasil, só faltou o nosso título gringo. Mas vão, espero que ache uma casa de eu mesmo assim, como o Amém, jogar com você todo esse tempo. Tá, ele postou, tá com, não tem nem uma hora, tá com 1.600, tem vários, praticamente todo mundo da comunidade, tá disponível. A questão agora é o que irá acontecer com a equipe da Faze Club, tá, a Faze Club tem um, tem uma, uma estigma neles muito forte, que é, eles são uma das melhores equipes do Brasil desde que começou o cenário Latam. Sim, sim, correto, disso ninguém discorda. A questão é, eles vão lá pra fora e não conseguem vencer, eles foram pra um Major Regional, que era somente as equipes da Latam, e eles não conseguiram vencer. Então, tem uma cobrança muito grande, em larga escala, até mesmo torcedores, pra esse título vir. Eu não sei se internamente a Faze cobra eles de uma maneira, assim, um pouco mais agressiva. Tanto que tu pega o histórico da Line, ao longo dela, sempre acontece modificações no qual pega a comunidade inteira muito surpresa. E muitas pessoas não entendem, assim como foi o Gohan, assim como foi o Moringa, assim como foi o Cameraman, há pouco tempo. Agora entra esse kick em cima do Mave. O Mave é um cara que, cara, sem sombra de dúvidas, eu afiro, mesmo não conhecendo e sabendo o que vai acontecer, que em pouco tempo ele vai estar em alguma equipe do BR6. Eu diria que não seria nem loucura dizer, que até o dia 3 de setembro, que é quando recomeça o Brasileirão, que tem o início do segundo split, que ele já estará em uma nova equipe. Qual equipe ele pode estar? Aí a pergunta, ela é muito complexa, eu sei que algumas equipes já estavam fazendo modificações. A gente sabe que a FURIA aí tinha uns botos vindo, a gente sabe que a WCG também pretendia mexer um pouco, a Santos era uma equipe que ia mexer. Então o Mave aceitaria entrar em alguma dessas equipes? Porque sem dúvida eu acho que a FURIA é uma equipe que tem cacife pra bancar o Mave, tem que ver se o Mave ia querer entrar nessa aventura muito louca. A outra questão fica muito grande e fica em aberto pra ser resolvida aí nas próximas semanas, porque a gente sabe que o Brasileirão volta daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, é quem vai entrar na FASE. A gente sabe, antes disso acontecer, tinha boatos que tinha aí um ponto de interseção entre o Ronete e a FASE, que queriam que essa negociação acontecesse e o Ronete acabaria, o Ronete hoje que faz parte do plantel da BD, acabaria, ele estaria indo lá fazer, novamente fazer o Doom em conjunto com o Live. Isso passou a se deixar um pouco de lado depois que a FASE jogou o Brasileirão. A FASE foi o melhor time do Brasileirão? Não, mas jogou bem, foi pro Major. É uma equipe que coletivamente estava jogando bem, estava mostrando uma evolução. Agora entra esse kick novamente em cima do Mave e olha esse tipo assim, o kick em cima do Live não é um kick como tirar o câmera, porque ele é o IGL. E mesmo se realmente acontecer isso do Ronete ir pra lá, tu vai estar colocando mais um cara agressivo, tu vai juntar com o Ian, o Live e o Astro, realmente falando assim em questão mecânica, vai ficar um time muito embaçado de trocar, vai ser complicado na servidora. Mas quem vai liderar esse time? O Iona? O Astro? Porque Ian, o Live e o Ronete não vão liderar. O Ronete é um cara que tem essas paradas, então tem que ver o que vai acontecer tanto com a equipe da FASE a partir de agora, quem vai assumir esse posicionamento de IGL, quem vai vir pra ser essa nova cara, esse quinto player, e pra onde o Mave vai, se o Mave vai ficar parado. Cara, eu tenho certeza que o Mave não vai se aposentar, ele vai encontrar um novo time. Tem também questões de se o Ronete sair, quem entra no lugar do Ronete, da BD. Cara, agora começaram muitas coisas, vão se abrir, né, nesse curto período de tempo que a gente tem até a volta do Brasileirão. Mas saibam que qualquer coisa que acontecer, que seja assim grandiosa, eu pretendo trazer aqui para vocês, tá? Seja aqui trazendo em vídeo separado, de maneira rápida e curta e sucinta, ou até mesmo na R62. Eu acabei de atualizar minha timeline aqui, e o cara que é um mercado da bala, pra quem não sabe, é um perfil que acabou aparecendo em algumas semanas atrás, que ele revelava modificações acontecendo nas equipes. Ele já lançou aqui um alemão, mamou bem! Será que a gente vai ter um alemão vindo pra equipe da FASE? Tinha até uma treta que aconteceu, que eu vou comentar na R62 da semana que vem, que é que, primeiro, que deram os poses, assim, que o Funtz ia pra Nip, que o alemão ia pra FASE, que o Lendis estaria indo pra NTZ. Se isso realmente é verdade, olha só, as coisas bateram. O alemão, se for pra equipe da FASE, abre uma vaga dentro da NTZ, e a NTZ, precisando preencher essa vaga, pode chamar o Mavi, né, porque vai estar essa equipe, ou pode partir pra cima do Lendis, que tá hoje na Singularity, tá na Série B. Então vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos dessa novela. Pra você que quiser ficar por dentro e coisas do tipo, obviamente, acompanha todos os outros conteúdos que a gente lança aqui nesse canal de RC, e se inscreva, deixa o like, compartilha e comente o que você achou dessa notícia que pegou. Cara, eu abri o Twitter e falei, não, ele tá brincando, né, pra se os caras vão ficar o IGR. Mano, ele tava há três fuck anos na FASE. Sabe por que ele tá há três anos na FASE, cara? Tipo, é muito tempo. O cara, basicamente, se formou numa faculdade na FASE. Cara, isso, meu Deus, vamos ver o que vai acontecer. Espero que a FASE não caia o desempenho e vire mais um time. Acredito que isso não vai acontecer, mas se acontecer, né, vão ter que segurar o osso e depois ter que cair numa vão. Beleza? Muito obrigado pra quem curtiu e acompanhou até aqui. E até o próximo vídeo do canal da Antalya TV. E eu fui!